Toda a solidariedade, todo o apoio à família, ao seu filho e, primeiro, acho que cada um de nós está nesse momento, vendo todas as lembranças do Brasil, como é chamado, que apesar de ser hoje o nome de 30 anos, com o filho de seis, será chamado de Marcinho, porque a maioria, talvez, dos que estão aqui, ou muitos dos que estão aqui, conheceu ele com 12, 13, 14 anos, 15 anos, já na caminhada da luta, já na caminhada de defesa dos direitos dos sem terra, dos direitos do povo. Fica aqui a lembrança e, com certeza, ele permanecerá na memória de cada um de nós, pela sua caminhada, pela sua história, pela sua militância, e fica também a nossa indignação por essa violência absurda que o nosso país vive, e eu disse ontem, tenho dito nos últimos dias, por uma herança escravocrata que o nosso país ainda não se livrou. é essa herança escravocrata que tem vários reflexos. Reflexo humano de preconceito às empregadas domésticas, de preconceito aos negros, de preconceito de quem vive na periferia, de preconceito porque não tem dinheiro para comprar um sapato chique que anda de setor em maiano. Uma herança escravocrata que insiste em não permitir que as pessoas tenham acesso à terra para produzir, para trabalhar. Uma herança escravocrata que condene, inclusive, daqueles que sonham e uma herança que vai ao extremo na violência e na execução daqueles que, ao longo da história do Brasil, lutaram e lutam pela igualdade, por uma relação mais fraterna, por uma relação mais humana e por direitos básicos do ser humano, ou seja, ter acesso ao trabalho, ter acesso a renda, ter acesso a uma vida digna. Então, o terceiro como governador, a minha indignação e a minha determinação. Que, às 22 horas da quarta-feira, quando eu fui informado e ainda estava no gabinete trabalhando, o que tinha ocorrido com o Massimo, determinei imediatamente que viesse aqui o delegado regional, que viesse a perícia técnica, determinei o secretário de segurança que montasse um grupo especial de investigação para que possamos chegar aos executores e aos mandantes desta execução. Porque, não tenho dúvida, que o que se trata aqui foi de crime de mando e foi de execução. Não foi de assalto, não foi de violência urbana, nem de violência rural em si. Nenhum ato de violência, de subtração do patrimônio, porque nada foi roubado. Se trata de uma execução e as pessoas que foram fazer o serviço tinham receio de serem reconhecidas, tanto é que continuaram usando uma capacete que não permitia a identificação. Mas eu não vou aqui falar já nas linhas de investigação, porque, para o sucesso da investigação, é evidente, quanto mais sigiloso for, maior é a chance de sucesso. E cada vez que a gente fala, essas notícias vão circulando e, eventualmente, a gente vai facilitando o que aqueles que mandaram e executaram possam se abadir. Então, lógico, isso, para mim, a prioridade absoluta da Secretaria de Segurança e nós vamos trabalhar intensamente e, eventualmente, aquelas pessoas mais próximas que tenham alguma informação para contribuir, ou para o governo Adolvi, pedir a ele que, do movimento, tira mais de alguém que tenha alguma informação, por mais simples que seja, eu pedi a ele que procure o secretário de Segurança, para passar a informação. Eu pedi a ele que procure o secretário diretamente e a ele vai designar para que a gente siga as diversas pistas que, hoje, nós temos de investigação. Para que a gente consiga fazer justiça e identificar, repito, não só aqueles que executaram, friamente, marciam, mas aqueles que mandaram executar, marciam, para que a gente possa aprender e apresentar a justiça. Eu acho que resta cada um de nós.